A CIDADE NO BRASIL O HACISCO COMPLETO A KIDADE NO BRASIL Aqui esta el camión Se quemo parejo La de los Puros cierros La切ana de 3P Aqui esta terminado de trepar Para llevarle a la red Areia esta Es un Tshot FW90 En conexión al Este aqui é o Guarciaro, Guarciaro aqui está la milla de 126 vamos a dar uma outra aqui na riqueza vamos passar o barco com previsão e por que mal com o colega, não? se acabou completamente o barco o barco?